E aí meus amigos jogadores, trago mais um teste para vocês do Yuzu Android Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem que já vai estar me ajudando bastante E lembrando a vocês que vou estar deixando fixados os comentários a conta clod do canal e o telegram do canal Desde já, muito obrigado a todos e bora para mais um teste E aí 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 Obrigado por assistir 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 And why aren't we allowed to recharge? They say Transformers What did Urso get up to? Missing map data Looks like the tracking function is still offline Raiden to Urso I need to get to Torch Tower I need to get up to Trader Yeah Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.